Olá, muito boa noite, que Deus abençoe você. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e estamos aqui para realizar mais uma oração da noite especial. Oração para abençoar você, oração para abençoar a sua família nessa noite. E o importante é a perseverança. Por isso que todas as noites nós estamos aqui, sem falhar, orando, buscando, pedindo a benção de Deus. E também comigo aqui estão sempre milhares de pessoas que ouvem essa oração e têm buscado a presença de Deus. Nós vamos orar, mas antes da oração, eu tenho uma palavra para você guardar aí no seu coração nessa noite. Isaías capítulo 3, versículo 11, que diz Ai dos maus, pois tudo correrá mal para eles. O mal que fizeram os outros será feito contra eles. Nós vamos orar nessa noite para que todo o mal saia da sua vida. E para aqueles que têm sido maus para você, também sejam afastados, que venham viver a vida deles e venham deixar você em paz. Então vamos orar? Fica comigo aqui, por favor, até o final dessa oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, É no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que nós agora entramos na tua santa e poderosa presença Para a nossa oração da noite especial E eu peço ao Senhor que nessa noite Venha visitar essa pessoa que todas as noites tem orado comigo Essa pessoa que tem buscado no Senhor A solução para os seus problemas A solução para a sua família A solução para a sua vida financeira Para a sua saúde Para a sua vida sentimental Eu oro por essa pessoa, meu Pai Que está fazendo um tratamento Diariamente vai para o hospital Está fazendo quimioterapia, radioterapia Está fazendo vários tratamentos para se curar E ela, meu Pai, o que ela mais deseja É que isso acabe logo E que ela fique boa, meu Pai Meu Deus O Senhor é o Deus que nos sara Inclusive está escrito na tua palavra Servireis ao Senhor vosso Deus E ele abençoará o vosso pão E a vossa água E afastará do vosso meio Todas as enfermidades Então, meu Deus Venha afastar todas as enfermidades Venha curar essa pessoa dessa doença Venha libertá-la desse sofrimento Dessa dor, dessa angústia Dessa depressão Desse medo Desse desespero Dessa ansiedade Venha libertá-la dessa insônia E que ela possa dormir Muito bem Essa noite E que ao acordar amanhã Ela esteja renovada Ela esteja cheia de forças Que ao acordar amanhã Ela venha ser outra pessoa Para que o teu nome, meu Pai Venha ser glorificado Cuida, meu Pai, da família Dos filhos Do casamento Cuida, meu Deus, da vida financeira E venha, meu Pai e meu Deus Dar a solução Para esse problema difícil Que essa pessoa Está passando Meu Deus Nós te pedimos isso Nessa noite Em nome Do Senhor Jesus Aqui estão Nos comentários, meu Pai Os pedidos de oração E eu peço Que o Senhor Visite cada pessoa Que tem o seu pedido De oração Aqui nos comentários Nessa noite E abençoe A vida delas Dando a resposta Em nome de Jesus Eu oro também aqui Pelos nomes Que estão aqui No livro Dos sustentadores Da obra de Deus Abençoa Todos os sustentadores Em nome de Jesus Abençoa Essa pessoa Que está se preparando Para descansar Para dormir E abençoa Também, meu Pai Essa pessoa Que trabalha No período noturno Que a tua proteção Esteja sobre ela E também Sobre A família dela Nós entregamos Essa noite Nas tuas mãos E eu tenho a certeza Que o Senhor Estará Abençoando Essa pessoa E que o dia De amanhã Será um dia Muito abençoado Em nome do Pai Em nome do Filho E em nome Do Espírito Santo E você que crê Diga Eu creio Agora respira fundo E diga Graças a Deus Graças a Deus Colocamos então A nossa vida Nas mãos Do Senhor Jesus Nessa noite Se você É uma pessoa Que Sente Amor Ao próximo Sente Até um desejo De ajudar Os que estão Sofrendo Você pode Se quiser E se Deus Tocar no seu coração Se tornar Um sustentador Ou uma sustentadora Da obra de Deus O sustentador Da obra de Deus É aquele que Aqui no nosso canal Ele nos ajuda Diariamente Compartilhando As orações Então Ele ouve A oração E depois Ele compartilha O Senhor Jesus Disse que A árvore Que dá fruto Deus limpa Ela Para produzir Mais fruto Ainda Quer dizer Quando nós Permitimos Que Deus Nos use Como instrumentos Então Deus Vai nos abençoar Mais ainda Então para você Ser um sustentador Uma sustentadora Da obra de Deus Você deve fazer Duas coisas A primeira coisa Escreva aqui Nos comentários Do canal O seu nome Pode ser o primeiro nome Ou pode ser o seu nome Completo E escreva a frase Eu quero ser Um sustentador Eu quero ser Uma sustentadora Da obra de Deus Aí Eu vou colocar O seu nome Aqui no livro Que está diante de mim Que tem milhares De nomes Já De sustentadores Da obra de Deus Então essa É a primeira coisa Que você faz E a segunda coisa É que A partir de hoje Você começa Diariamente Sempre que você Ouvir uma oração Aqui do nosso canal Você começa A compartilhar Essa oração Você compartilha Nos seus grupos Do WhatsApp Grupo da família Grupo do trabalho Grupo da igreja Grupo da oração Qualquer grupo Porque em todos os grupos Tem pessoas lá Que estão precisando De oração Então você compartilha Nos grupos do WhatsApp Você compartilha No Telegram Você compartilha Lá no Instagram Você que tem a sua conta No Instagram Você compartilha Também no Facebook Você posta Lá na sua página Você envia a oração Para suas amigas Para os seus amigos E assim Você está sendo Usado E usada Por Deus Eu digo Para você Que isso é uma maravilha A melhor coisa Que tem É ser usado Por Deus Então se você quiser Faça isso A partir de hoje Escreva o seu nome Aqui embaixo Nos comentários Do canal E depois Comece A compartilhar Já hoje mesmo As orações Do canal Se você não está inscrito Se inscreve agora Também no canal Clicando no botão Abaixo do vídeo E inscrever-se E para mostrar O seu agradecimento Não esqueça De dar O seu like Eu vou ficando por aqui Que Deus abençoe você Amanhã vou estar de volta Aqui no mesmo horário Com mais uma oração Da noite especial Fica com Deus Tenha Uma boa noite Tchau